Ela tem na voz, no coração, nesse talento extraordinário, tá aí com o CD, o DVD que já saiu em setembro, de tudo que eu gosto, é você mesmo, Arron, Alcione! Olha minha gente, é quem interessar, posso colocar a visão, esse negócio de violência não tá com nada mesmo, comigo não, violão, na cara que mamãe me José Ruela nenhum bota a mão, se tentar me bater, vai se arrepender, eu tenho cabelo na venta, e o que venta lá Vem tacar, sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa, você não vai ter sossego na vida, é seu moço, se me der um tapa, da dona Maria da Penha, você não escapa, o bicho pegou, não tem mais a panca, de dar Sexta básica, amor, vacilota na tranca, respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané, bater em mulher, é onda de otário, não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário, não vem que eu não sou mulher de ficar escutando Escolacho, aqui o buraco é mais embaixo, a nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir E se Deus a tenha, se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha, você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha, da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha, não quer se dar mal, se contenha, sou fogo onde você é lenha, não mata seu casco, eu te peço a Maria da Penha, se quer um conselho, não venha, com essa arrogância ferrinha, vai dar com a cara, bem na mão da Maria da Penha, comigo não, violão, encara que mamãe beijou, Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein, se tentar me bater, vai se arrepender, eu tenho cabelo na venda e o que venda lá, venda cá, sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa, e você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa, da dona Maria da Penha, você não escapa, o bicho pegou, não tem mais a banca, te dá cesta básica, amor, vacilota na tranca, respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané, bater em mulher, hum, é onda de outro tal, não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário, não vende, eu não sou, mulher de ficar escutando esculacho, aqui o buraco é mais embaixo, a nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir Deus a tenha, se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha, você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha, da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha, não quer se dar mal se não tenha, sou fogo onde você é lenha, não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha, se eu quero um conselho, não venha, com essa arrogância ferrenha, vai dar com a cara, bem na mão da Maria da Penha, comigo não, violão, mas gente, essa música é demais, ô Alciore, que bom que deu certo